A Sociedade Bíblica do Brasil, que está completando 75 anos, realizou em Barueri, na Grande São Paulo, a 19ª edição do Fórum Internacional de Ciências Bíblicas. O Fórum Internacional de Ciências Bíblicas teve início em 2005 e, ao longo dos anos, se consolidou como a principal plataforma para reflexão e estudos das Sagradas Escrituras no país. Juan Martínez, gerente de comunicação da SBB, falou sobre o ciclo de palestras. O Fórum de Ciências Bíblicas, deste ano em diante, passa a ser um fórum internacional de ciências bíblicas. É um marco nos 75 anos da Sociedade Bíblica. Constantemente vamos trazer palestrantes internacionais, especialistas em diversos campos da Bíblia para palestrar e trazer esse conhecimento para os cristãos do Brasil. Martínez também destacou a atuação da entidade durante seus 75 anos de existência. A Sociedade Bíblica foi fundada em 1948, com um lema muito específico, Dar a Bíblia à Pátria. E hoje, a Sociedade Bíblica do Brasil, por dizer assim, é um fator que agrega os cristãos. Então, a gente tem pessoal da Assembleia de Deus, batistas, presbiterianos, adventistas, todos os cristãos, também os irmãos católicos que fazem parte. A gente publica a Bíblia, a gente distribui a Bíblia. A gente tem trabalhos também com dependentes químicos, temos com cegos, com surdos, com crianças de 6 a 14 anos, com idosos. Tudo isso chamamos de projetos bíblicos de impacto social, nos quais as pessoas recebem assistência espiritual e também assistência física, seja por um atendimento psicológico, por dar uma cesta básica. Os debates deste ano colocaram em pauta o papel pacificador da Bíblia na vida das pessoas, das famílias, da igreja e do mundo. O evento discute há quase duas décadas a importância da Bíblia para a sociedade no século XXI. A 19ª edição do Fórum Internacional de Ciências Bíblicas teve como tema A Bíblia dá a Paz. O encontro aconteceu de maneira presencial e online, com a participação de especialistas do Brasil e do exterior. A conferência foi realizada no Centro de Eventos de Barueri, onde fica o Museu da Bíblia, outra iniciativa da SBB. O espaço é mantido por meio de uma parceria entre a Sociedade Bíblica do Brasil e a Prefeitura de Barueri. A exposição tem dez áreas temáticas, que mostram, por exemplo, as principais formas de escrita da Bíblia ao longo da história e as diferentes traduções dos textos sagrados. Entre os destaques do acervo estão a Vulgata, uma versão em latim de 1583. A prensa de Gutenberg, equipamento fundamental para a divulgação em larga escala da Bíblia, o primeiro dos livros inteiros publicados pela técnica da imprensa. Além de uma versão King James, em inglês, que contém toda a Sagrada Escritura em apenas uma página. O museu também traz a Bíblia em diferentes mídias, versões inclusivas em braile e traduções nas línguas originárias do Brasil. Leandro Bernardes, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, comentou a importância do trabalho da SBB e da propagação da Bíblia no país. A sociedade bíblica tem sido pioneira, tanto em divulgar a Bíblia Sagrada, não só no Brasil, mas em todas as áreas, em todos os países, porque ela manda também material. A Bíblia Sagrada são exemplares e distribuídas a vários países. E no Brasil são hotéis, são eventos em que a Bíblia Sagrada é elevada. Hoje as mídias sociais têm os aplicativos, mas a sociedade bíblica também está inserida nesse cenário de modernidade. Bernardes ressaltou os desafios que os cristãos enfrentam na sociedade atual para defender os valores contidos na Sagrada Escritura. A grande luta hoje que nós temos é em relação ao que está sendo ensinado pelo mundo afora, não é só no Brasil. Muitos defendem que é só no Brasil, tem algumas linhas e algumas defesas contrárias à Bíblia Sagrada, mas nós temos que defender aquilo que a Bíblia defende, nós somos contra o aborto. Nós não estamos defendendo um conceito nosso, nós defendemos o que a Bíblia diz, que é a palavra de Deus. E nós sabemos que é a palavra de Deus, por quê? Porque é ela que produz fé. Se nós não podemos excluir a palavra de Deus, se excluirmos a palavra de Deus, excluímos a fé. Como é que a pessoa vai ter fé se ela não tem a palavra de Deus?